Operações policiais desarticulam quadrilhas especializadas em desvio de recursos públicos do Estado. Governo gaúcho anuncia medidas que alteram fiscalização e licenciamento para extração de areia. Parlamento propõe normas de prevenção de incêndio mais rígidas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O governo do Estado anuncia alterações no licenciamento e na fiscalização para extração de areia. Desde o dia 15 de maio, a atividade está paralisada por conta de uma liminar da Vara Federal Ambiental de Porto Alegre. A assinatura de um termo de compromisso pelo governo, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado instituiu uma série de medidas emergenciais de longo e médio prazo para mudar os critérios do licenciamento e da fiscalização da extração de areia do Jacuí. O que nós estamos pretendendo com este ato de hoje é criar as condições para que a gente construa uma alternativa que atenda a preocupação da justiça, que do nosso ponto de vista é legítimo, que é a preocupação com o meio ambiente. Nós teremos condições de liberar novamente extração, né? Então essa é a expectativa com a qual nós estamos trabalhando para a reunião de sexta-feira com o Judiciário. O mais importante é que nós estamos apresentando uma proposta a ser levada ao Judiciário, construída com o Ministério Público, construída com o Tribunal de Contas, os órgãos ambientais do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal vai estar também em articulação conosco, que é a Brigada Militar, que possa continuar extraindo areia, mas sem agredir o meio ambiente. Essa que é a questão fundamental que nós vamos levar sexta-feira à juíza. A área de extração deverá respeitar uma distância mínima de 50 metros da margem, não poderá ser feita em profundidade maior que 10 metros e terá uma cerca eletrônica que desligará as bombas de sucção automaticamente caso as distâncias sejam desrespeitadas. As medidas também definem que as mineradoras deverão realizar batimetria, que significa um levantamento do perfil de profundidade do rio. O estudo que está sendo discutido na questão do Jacuí e está dentro da ação judicial é a necessidade de zoneamento do rio Jacuí. Até onde se pode extrair areia sem causar um dano irreversível àquele ecossistema? Então, é evidente que essa é uma preocupação da FEPAM e é uma preocupação do Judiciário que corretamente assinala a demanda desse estudo. A FEPAM concluiu os termos de referência, o roteiro, o que precisa ser estudado, e nós vamos, essa faz parte da revisão das licenças, nós vamos demandar que esses estudos sejam realizados com custo, evidentemente, para aqueles que estão explorando areia no rio Jacuí. O governo do estado também publicará um decreto instituindo as ações integradas que envolvem órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente, a FEPAM, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda e a Superintendência de Portos e Hidrovias. O diretor-presidente da FEPAM explicou como serão feitas as fiscalizações. A FEPAM, historicamente, foi criada para fiscalizar indústrias e nunca, de fato, se preparou para fiscalizar esse tipo de atividade, que é uma atividade onde precisa de meios diferentes, como embarcações, como aeronaves e tudo mais. Nós já realizamos, na semana passada, o primeiro sobrevoo na região do Jacuí. É evidente que eu preciso de meios mais modernos para fiscalizar a atividade, então, disponíveis tanto na Brigada Militar quanto na Polícia Civil. Nós já fizemos contato também com a Polícia Federal, sabemos que eles estão dispostos a cooperar, então, acreditamos que daqui para frente a fiscalização no Estado possa tomar um rumo de aprimoramento e de melhor controle. E a falta de areia já começa a afetar o andamento de obras viárias em Porto Alegre. Em nota divulgada esta tarde, a Prefeitura da capital revela ter recebido comunicação oficial dos consórcios responsáveis pela construção dos corredores de ônibus rápidos, os BRTs, acerca da escassez do insumo. Segundo a Administração Municipal, o desabastecimento afeta a manutenção do cronograma de conclusão das obras. Nomes e salários de servidores estaduais vão ser divulgados no portal Transparência. A aprovação do projeto, que autoriza a identificação nominal da remuneração dos cargos públicos, funções gratificadas, empregos e até estágios, aconteceu no fim da tarde na Assembleia Legislativa. Foram 49 votos a favor e nenhum contra. De autoria da mesa diretora da Casa, o texto modifica a lei que proibia a divulgação dos nomes. O projeto segue agora para o governador, que terá 15 dias para sancionar ou vetar. Grevistas da Procuradoria-Geral do Estado estiveram hoje na Assembleia Legislativa para apresentar suas reivindicações à bancada do governo. De acordo com a diretoria do sindicato, cerca de 70% dos 731 servidores ativos aderiram ao movimento. A greve dos funcionários da PGE começou há uma semana. Entre os principais pedidos estão um aumento de 26% e a manutenção do plano de carreira. A gente está aberto a negociações, a gente sabe que o patamar de 26% talvez não seja alcançado. A gente também pleiteia para evitar que novos incidentes desses aconteçam. É a reposição da inflação todo ano, como se fosse uma data base, para que se possa discutir todo ano um valor menor. Os grevistas lotaram o plenário da Assembleia Legislativa. Deputados da bancada do PT receberam o grupo e ouviram as reivindicações. Me parece que é pouca diferença para que não se possa, via diálogo, via conversa, via negociação do sindicato com o CODIPE, que é a mesa de negociação que o governo organizou, de chegar a um acordo. A Polícia Civil revelou nesta terça-feira dados da Operação Teseu, que desarticulou uma quadrilha especializada em venda, falsificação e fraude de carteiras de motorista no Estado. Depois de um ano e sete meses de investigações, foram cumpridos 65 mandados de busca e apreensão e 28 de encaminhamento a delegacias para prestar esclarecimentos em 23 municípios gaúchos. Os exames teóricos e práticos para emissão de carteiras nacionais de habilitação eram vendidos ilegalmente sob o pagamento de propinas que chegavam a 3 mil reais. O dinheiro era entregue a instrutores e examinadores pelos próprios donos dos CFCs para garantir a aprovação dos candidatos. A primeira suspeita foi detectada em um centro de formação de condutores da capital localizado na rua Antônio de Carvalho. O esquema de corrupção foi descoberto pelo secretário estadual de administração Alessandro Barcelos, que em 2011 comandava o DETRAN. Cruzamos dados de informações, de provas, de examinadores e ali, ao cruzarmos dados, já identificamos a possibilidade de que alguma coisa estivesse errada. Nesse sentido, conjuntamente com informações que recebemos no cotidiano, algumas denúncias, inclusive anônimas, que nós consideramos, nós juntamos esses elementos e levamos até, então, naquele momento, até a Polícia Civil que é o órgão competente para fazer essas investigações, para que nos auxiliasse com instrumentos, inclusive, legais e mais próprios para esse tipo de investigação, para que a gente pudesse chegar a alguma conclusão se existia ou não esse tipo de procedimento. O nosso principal foco aqui é investigar um possível esquema de corrupção no serviço público que abrangeria centro de formação de contadores, examinadores, os quais possuem um contrato de natureza emergencial para a CONDETRAN. Através disso, nós pretendemos demonstrar que muitas pessoas têm a sua CNH, CNH verdadeira, mas violando a lei, tanto a administrativa como a lei penal. Dois servidores do quadro de funcionários do DETRAN e contratados emergenciais estão sendo investigados de envolvimento no esquema de corrupção no serviço público. Mas os nomes não foram revelados porque o inquérito está sob sigilo policial. Nós vamos assegurar, evidentemente, contraditória e ampla defesa para que esses servidores que são apontados pela polícia como suspeitos, que são investigados, produzam a sua defesa. Isso está contemplado na ideia de um processo administrativo e aqueles servidores que ocupam funções de chefia serão imediatamente afastados. Durante a investigação, algumas pessoas foram submetidas novamente aos testes práticos para habilitação de carteiras de motorista. Das 23 escolhidas, apenas uma atendeu aos requisitos necessários para ser aprovada. Segundo a Polícia Civil, alguns acusados ainda estão sendo ouvidos. E durante o inquérito, CFCs podem ser descredenciados e muitos motoristas podem perder as suas habilitações. Para dar um exemplo somente, sem citar nomes, locais, datas, um dos candidatos que possui pelo Detran uma CNH tanto para veículo como para moto, ao submeter-se a tais exames, o veículo, o indivíduo sequer sabia ligá-lo. E ele frisou-nos, no momento, isso tudo acompanhado pela equipe de policiais durante a investigação, que o veículo, ele não sabia muito, mas na moto, ele estava mais acostumado. Uma outra ação desarticulou hoje um esquema de desvio de recursos em obras públicas. A Operação Paralelo 31S envolveu 150 policiais federais e oito analistas da Controladoria Geral da União. Desde o início da manhã, estão sendo cumpridos 23 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Porto Alegre, Bagé e outros seis municípios gaúchos. Quatro mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em Tocantins. Cerca de um ano de investigações identificaram quatro empresas gaúchas do setor de engenharia envolvidas no esquema de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. Também há evidências de crimes ambientais e formação de quadrilha. A auditoria da CGU encontrou irregularidades na barragem Arvorezinha orçada em 60 milhões de reais e o projeto de irrigação da Costa Doce em Arambaré 74 milhões. Os prejuízos à União superam os 12 milhões de reais. O nome da operação Paralelo 31S é uma referência à latitude da cidade de Bagé, onde foram constatadas as primeiras irregularidades. Assista no próximo bloco. Estudo da FAMURS aponta sugestões para melhorar transporte escolar nos municípios gaúchos. Mais uma vítima da Boate Kiss pode receber alta. Renata Ravanello, de 25 anos, está internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A jovem deve deixar a instituição ainda esta semana. Renata é a penúltima paciente da tragédia de Santa Maria hospitalizada. Hoje, os deputados estaduais entregaram o anteprojeto de lei que modifica os critérios de fiscalização contra incêndio. As normas de prevenção devem ficar mais rigorosas no Rio Grande do Sul. Além de uma maior exigência na elaboração do projeto de prevenção contra incêndios, o chamado PPCI, a proposta prevê multas mais pesadas para quem descumprir os critérios de segurança. Outra mudança presente no anteprojeto diz respeito à classificação das edificações, que serão consideradas como baixo, médio e alto risco. O detalhamento poderá indicar itens de segurança obrigatórios para cada tipo de construção, como, por exemplo, número e tipo de extintores e número e condições das saídas de emergência. Você tinha uma edificação com a mesma área, com a mesma altura, depois tinha outra edificação com a mesma área, com a mesma altura e elas tinham funções diferentes. Uma, por exemplo, era uma fábrica de gelos, a outra uma fábrica de explosivos. Você dava o mesmo tratamento, você fazia o mesmo projeto para essas duas edificações. É evidente que está, do ponto de vista técnico, equivocado isso. Agora não, agora a fábrica de explosivos, por exemplo, vai exigir um plano de prevenção contra incêndio, bem mais intensivo, bem mais forte, com bem mais equipamentos que a outra fábrica. A proposta foi entregue nesta terça-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Vesfalen. Se aprovada, a lei dará mais autonomia aos bombeiros para notificar, multar e até interditar imóveis com risco iminente. O documento foi elaborado após uma série de debates em audiências técnicas e públicas sobre o tema. Nós não podemos deixar de entender que isso houve de todos uma certa falha que aqui o parlamento corrige, neste momento, em respeito ao que ocorreu, mas de maneira que faça o Estado poder cumprir. O trabalho da comissão começou após o incêndio da Boate 15 em Santa Maria. 242 pessoas perderam a vida na tragédia que aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano. Amanhã, o comando-geral da Brigada Militar divulga o resultado do inquérito realizado pela corporação e deve anunciar o nome dos indiciados no caso da Boate Kiss. O documento, que traz quase 700 depoimentos, conta com 7 mil páginas. A partir da meia-noite de hoje, a EGR, empresa gaúcha de rodovias, assume a administração de quatro praças de pedágio no Estado. As praças ficam nos municípios de Flores da Cunha, Encantado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista do Sul. As cancelas estavam levantadas desde o dia 31 de maio, quando acabou o contrato de concessão das rodovias para as empresas privadas. O valor das tarifas nas quatro praças será de R$ 5,20 para veículos de passeio. Depois da divulgação do Tribunal de Contas do Estado de dados que revelam deficiências no transporte escolar, a FAMURS apresentou agora à tarde o resultado de uma pesquisa feita com os municípios gaúchos sobre o tema. Dos 497 municípios gaúchos, 330 responderam à pesquisa da FAMURS. Os números mostraram que em 2012 foram transportados 159 mil alunos da rede municipal e 109 da rede estadual. O valor gasto foi de aproximadamente R$ 295 milhões, enquanto que o repasse da União e do Estado foi de R$ 78 milhões. Isso significa que as prefeituras tiveram que desembolsar R$ 216 milhões de recursos próprios. O presidente da FAMURS diz que são diferenças como essas que deixam os municípios numa situação dramática. Nós apresentamos aqui justamente onde é que está o problema, que o problema não é do prefeito municipal, não é da prefeitura municipal. Nós estamos fazendo um serviço hoje que ele é um serviço que é de responsabilidade do Estado, da União, e que nós acabamos bancando, justamente porque não tem outra alternativa e os alunos não podem deixar de estudar. Os dados do Tribunal de Contas do Estado apontaram como principais problemas a idade avançada dos veículos, a superlotação de cerca de 13% da frota e a terceirização de 65% do transporte escolar nos municípios. Para a FAMURS, o principal gargalo está no repasse do Estado, que é de 52,55% do valor gasto, enquanto a responsabilidade seria de 100%. A Secretaria da Educação explica que a herança é antiga, mas começa a ter um novo capítulo a partir do programa federal Caminho da Escola. Reconhecemos toda a dificuldade que tem essa questão do transporte escolar, ela é o calcanhar de Aquiles hoje na questão financeira da educação e o governo Tarso está disponibilizando para os municípios 200 ônibus escolares para que então a gente possa com essa ação fazer um complemento nessa ajuda aos municípios para que realizem o transporte escolar dos alunos matriculados em rede estadual. Agora é que começa a ter uma frota nova porque o governo federal assumiu a responsabilidade e jogou esses ônibus nos nossos municípios para a gente poder atender bem o serviço. Antes, os municípios acabavam comprando ônibus usados para poder fazer o transporte porque não tinha alternativa, não tinha recurso próprio. Então o problema é sucateamento da frota é porque nós nunca tivemos um projeto, nunca tivemos um programa e evidentemente nós fazíamos do jeito que dava para fazer com os recursos que nós tínhamos. Fábrica de caminhões anuncia a instalação de unidade no complexo industrial de Canoas. Ao ligar o motor de um modelo 1800i, o governador Tarso Genro, acompanhado da direção da Navistar, inaugurou a primeira fábrica de caminhões da empresa norte-americana Navistar International Corporation no Brasil. A fábrica de 40 mil metros quadrados de área foi instalada no município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Emprega 1.100 funcionários e terá capacidade de produção de 5 mil caminhões por ano em três turnos de trabalho. Vai atender o mercado interno, o Mercosul e a América Latina. Nós já tínhamos uma base importante aqui no Rio Grande do Sul fabricando motores e a nossa história começou toda aqui no Rio Grande do Sul contratando um fornecedor gaúcho para montar os nossos caminhões. Então tudo isso facilitou o processo de ampliar as nossas instalações aqui em Canoas e transformar isso em uma moderna fábrica de caminhões. Até o final do ano a fábrica vai entregar 75 caminhões ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. A compra foi feita para atender as obras do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento para a região Nordeste do país. Demonstra uma confiança da empresa no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante no cenário global muito competitivo que tem hoje para atrair investimentos. Segundo, porque é uma empresa que tem uma tecnologia moderna, tem uma nova linha de produção de caminhões e terceiro, que gera empregos aqui na região e firma a grande região metropolitana como a região carro-chefe de desenvolvimento na área industrial do estado do Rio Grande do Sul. Assista no próximo bloco. Revelações de inquéritos do regime militar podem alterar critérios de pesquisa e catalogação dos processos do Tribunal de Justiça. Após mais uma manhã de nevoeiro no Rio Grande do Sul, o aeroporto internacional Salgado Filho teve de ser fechado mais uma vez durante esta semana. Devido a baixa visibilidade, o fechamento da pista para pousos e decolagens provocou 54 atrasos e 21 cancelamentos de voos. Vamos ver então qual é a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Bruna. Boa noite. O tempo nesta quarta-feira não deve ser muito diferente dos últimos dias. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas o dia ainda amanhece com bastante nevoeiro na maior parte das regiões. Faz frio nas primeiras horas da manhã e durante a tarde as temperaturas não sobem muito. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana e há risco de nevoeiro denso. Máxima de 22 graus em Porto Alegre. Dia de céu parcialmente nublado no litoral sul em Rio Grande faz 11 graus no amanhecer. Em Passo Fundo no norte do estado a nebulosidade varia. Máxima de 22. E o sol predomina na região central e também na fronteira oeste. As máximas chegam aos 21 graus em Cachoeira do Sul e aos 23 em Uruguaiana. A Secretaria Estadual da Saúde confirma duas mortes por gripe A. Os dois casos que aconteceram em Santa Cruz do Sul são os primeiros registrados neste ano no Rio Grande do Sul. As vítimas, um homem de 53 anos e uma mulher de 58, pertenciam ao grupo de risco pois não tinham sido vacinados e apresentavam doenças pré-existentes. Na cidade, há outras três pessoas também com gripe A. Já com relação à situação da dengue em Porto Alegre, são 207 casos confirmados. Os números foram divulgados esta tarde pela Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde da capital. Do total, 144 pessoas tiveram contágio na capital e 63 em viagem a outros estados. Entre os casos autóctones, 70 pacientes residem no bairro Partenon e 7 no Santo Antônio. Os demais foram infectados em outros 17 bairros da cidade. Documentos do arquivo do Tribunal de Justiça Gaúcho trazem à tona novas facetas do período da ditadura militar. As revelações devem mudar os critérios de pesquisa e catalogação dos processos. Os documentos revelam que um caso semelhante ao do jornalista Vladimir Herzog pode ter acontecido aqui no Rio Grande do Sul, dentro do presídio central. Trata-se da morte do taxista Ângelo Cardoso da Silva, morto em 1970 e enforcado com um lençol na grade da janela da cela. Segundo este professor de história que há 20 anos pesquisa as ditaduras na América Latina, a atitude de dois estagiários que faziam busca de documentos a partir de uma lista de vítimas da ditadura foi fundamental. A descoberta da história do Ângelo e tornar público esse fato ocorreu principalmente em função dos cuidados éticos que a gente teve. No caso dos alunos, eles tiveram um comportamento exemplar. A gente nunca esperou encontrar nada dessa magnitude no caso. A preocupação de profissionais do arquivo do Tribunal de Justiça em chamar especialistas no tema para entregar os documentos também é destacada pelo professor. Esse caso obriga a ter um maior cuidado no descarte, acrescenta mais um fator além dos cuidados que já vinham sendo colocados. Por quê? Porque nem sempre uma olhada por cima no que seja um processo um título de um processo não significa necessariamente ter a essência do que essa história pode contar. O inquérito da morte de Ângelo Cardoso da Silva foi localizado pelo seu valor histórico a partir de uma busca no acervo do Tribunal de Justiça e por se tratar de um processo criminal ficará aqui na Guarda Permanente. A gente recebeu pesquisadores da área da ditadura alguns nomes da época que pudessem vir a ter processos no nosso acervo a gente foi atrás dos nomes e localizou alguns processos. O Conselho Nacional de Justiça diz que processos da ditadura perseguidos políticos direitos humanos e anistia tem que ficar desde 1946 não é só agora de gestão de guarda permanente. Os documentos referentes ao caso já foram entregues às Comissões da Verdade Estadual e Federal. A construção de um outro paradigma de desenvolvimento para tornar metrópoles solidárias democráticas e sustentáveis através da sustentabilidade interculturalidade e inclusão social é foco do evento realizado em Canoa sobre a democracia participativa. Representantes de mais de 150 cidades de diferentes países estão participando do terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais e de Periferia. Para a coordenadora da Secretaria Executiva do Mercocidades algumas das preocupações nos municípios do Mercosul envolvem o meio ambiente e intercâmbio comercial. A preocupação básica hoje está centrada em questões como o meio ambiente o cambio climático a necessidade de procurar um maior desenvolvimento local desde o ponto de vista da productividade do intercâmbio comercial e a profunda representatividade que se dá hoje ao trabalho conjunto entre cidades e universidades do Mercosul. O grupo reunido no gabinete da Prefeitura de Canoas em atividade paralela ao fórum definiu também a próxima cidade a coordenar o Mercocidades Porto Alegre. O Fórum Mundial acontece até quinta-feira em Canoas e já conta com mais de mil inscritos de cerca de 30 países. Três objetivos de um trabalho futuro da rede o primeiro deles nós vamos lançar no último dia do fórum que é uma agenda colaborativa com propostas e ideias de todos os participantes que isso possa ser elaborado e pautar o trabalho da rede nós temos também o objetivo de no documento final do fórum lançar a proposta de um informe mundial das periferias que vai ser um documento elaborado em conjunto por autoridades locais e por redes de universidades de vários países do mundo que possam fazer um diagnóstico dessas regiões metropolitanas das questões dessa emergência das metrópoles em outra atividade dentro da programação do fórum ocorreu o sétimo encontro nacional da rede brasileira de orçamento participativo a infraestrutura sempre é um ponto muito importante de debate nos espaços de orçamento participativo mas tem ganhado espaço a discussão do plano diretor e o plano estratégico de cidade pensar como as cidades vão crescer mais para frente nos próximos anos é uma tarefa que tem sido pautada em várias cidades o jornal da e aí o o o